Boa noite, quase uma noite de Bolsa Vila aqui do Âncora, espero que vocês se divirtam, gostaria de destacar a presença de Ednaldo Eusebi, proprietário de Esquina Geisel e do Esquina Grill, seja bem-vindo amigos, aproveita bastante. E vamos continuar a nostalgia na celeste, os alentrões daqui de Barbala. Vidas que se acabam, a sorrir, luzes que se apagam e nada mais. Vidas que se acabam, a sorrir, luzes que se apagam e nada mais. Para que chorar, o que passou? Lamenta perdida, ilusões. O ideal que sempre nos acalentou, a hora nascerá em nossos corações. E agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, começa, vamos fazendo aquela festa maravilhosa. Vamos lá! Vamos falar aqui da nossa amiga Beirinha do Alto Astral, do bando do nosso amigo Ricardo e hoje aqui no âncora do nosso querido amigo Marinhão. Os grandes fontes aqui, vangabeiram ser uma música chamidade, orgulhosa e gostosa para tomar aquela cerveja de curtir. Vamos lá!